Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu Jitsu dos Demonstres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu falo sobre um assunto, eu postei essa tirazinha aqui ó, como vocês vão ver, na lateral, no Instagram, essa enquete, perguntando se você lavava ou não sua faixa de Jiu Jitsu, certo? Qualquer outra faixa, qualquer arte marcial, mas em específico a de Jiu Jitsu, e muitas pessoas disseram que não lava, e a minoria disse que lava. Assim pessoal, tipo, vou falar pra vocês aqui, questão higiênica, seria o ideal lavar a faixa, né? Porque tipo, com o treino fica suor, sujeira do tatame, o que mais? É, algumas vezes a pessoa se corta e fica o sangue na faixa, certo? Mas, tipo, em questão higiênica, lógico que o mais ideal é lavar sua faixa, certo? Mas imagina, vamos supor, vou pegar minha faixa, ó, isso aqui é minha faixa pessoal, certo? Então, com um grau na faixa roxa. Vamos supor, se eu for lavar a faixa, se eu for lavar minha faixa, no caso, ela tem um grau. Se eu fosse lavar, com certeza esse grau, por seu esparadrapo, ele ia ficar, assim, ia ficar com o tempo de soltar, se eu lavar conjuntamente ela. Mas você poderia pintar o grau também, mas era muito mais trabalho do que botar só o esparadrapozinho, certo? Então, em questão de higiene, o ideal é lavar a faixa mesmo, certo? Mas, assim, em questão de tradição, princípios de honra, o melhor é você não lavar sua faixa, certo? Por quê? É porque é basicamente o simbolismo, de tudo que você carregou, todos os outros, vamos supor, eu passei quatro anos na faixa azul, velho, eu nunca lavei a faixa. Então, nela tem muito sol, de várias lutas, de vários treinos, tem uma história muito pesada nela, que, assim, ao meu ver, se você lavar, vai como, tipo, vai tirar toda a história de você naquela faixa. Não tem aquele, não tem aquele, mas aquele, é, o suor que você fez no treino, certo? Então, pessoal, assim, assim, eu respeito, assim, eu partilamento, eu não lavo minha faixa, certo? Não condeno quem lava, cada um, cada um sábado, certo? Da sua vida, se quiser lavar, lava, se não quiser lavar, beleza, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, vocês podem ter gostado, e deixa aí embaixo nos comentários, eu quero saber se você, você lava ou não lava a sua faixa, certo? E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, e deixar o like, certo? Por que deixar o like, pessoal? É muito importante você deixar o like. Muitas pessoas estão assistindo o vídeo, mas estão esquecendo de deixar o like. Então, por que é tão importante você deixar o like? Porque muitas vezes, quando você, o YouTube não manda meus vídeos pra você, mesmo você já sendo inscrito no meu canal, por quê? Você tem que deixar o like, pra o YouTube ver se você tá gostando dos meus vídeos, e tá sempre mandando eles assim que sair, certo? Ficar como favoritos do seu, além do tempo do YouTube, certo, pessoal? Então, ah, e mais uma coisa, aqui embaixo, eu vou deixar alguns links, então, são alguns cursos, vocês entram lá, tem vários cursos sobre como ganhar dinheiro no Instagram, o pessoal que gosta de usar sua imagem no Instagram, certo? Juntadores, atletas, enfim, certo? E tem também algumas coisinhas pra te ajudar nos treinos de Jiu-Jitsu, certo? Tudo tá aqui embaixo na descrição, você confere lá. Beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Osss!